O que é chato não? É o que? Adivinha. É o que? Um OVNI. É o que? Um OVNI. O que é isso? Um OVNI é um objeto voador não identificado que pode ser de outro planeta, que é mais possível, ou de especulações políticas de outro país, tecnologia que a gente ainda não conhece, testes, né? Mas se esse aí é dos que...